Décimo oitava edição das festas Multiculturais do Val da Moura É hora de São João Batista De 21 a 25 de julho Venha celebrar a diversidade Com DJ Sexy Night Marcio Amar Azai DJ Telly Disbeat Rebenton Slike Nandasai Zé Espanhol Pache de Riva E com homenagem pública ao Anjo de Torres Apoio RTPA E muito mais surpresas